Como é bom ter a sua companhia aqui no canal. Muito obrigado pelo seu carinho, por você estar aqui. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Te convidando para se inscrever no canal e ativar o sininho, curtir o vídeo e deixar o seu comentário. Você interagindo desta maneira faz com que o YouTube indique este vídeo para mais pessoas. Deus abençoe. Salve, Maria Imaculada! E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui. Que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o Evangelho de hoje, desta segunda-feira, dia 12 de setembro, vigésima quarta semana do Tempo Comum. O Evangelho é segundo São Lucas, capítulo 7, versículos 1 a 10. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado, a quem estimava muito e que estava doente à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando aonde Jesus estava, pediram-lhe com insistência. O oficial merece que lhe faças esse favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus, Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro, mas ordena com a tua palavra e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordena a um vai, ele vai, e a outro vem, ele vem. E ao meu empregado fazer isto, e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse, Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontrar um empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que repletos de sabedoria, possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Então vamos meditar e refletir este Santo Evangelho de hoje, quando acabou de falar ao povo que o escutava. Jesus que fala, fala ao nosso coração, fala diariamente a nós e a uma grande multidão, mas fala em particular a cada um. está falando hoje a você, que você possa acolher essa palavra de Deus, este Santo Evangelho, como Jesus falando ao seu coração hoje. E é Ele mesmo que fala. E esta palavra, como nós vamos ver no Evangelho de hoje, esta palavra tem poder, esta palavra tem autoridade, esta palavra tem o poder de nos curar, de nos purificar, de acalmar o nosso coração, de mudar o nosso dia, de transformar as nossas vidas. Por isso, quando Jesus fala, temos que escutá-lo com grande atenção, com abertura de coração, e disponíveis para querer, querermos ser mudados e moldados por Ele. Esta palavra pode nos alertar de algo, esta palavra pode nos desinstalar da nossa comodidade, esta palavra, ela pode apontar para onde estamos errando, e onde temos que ainda melhorar e mudar. Esta palavra é viva, é o próprio Jesus, que vem ao nosso encontro, que vem para nos trazer vida e vida em abundância. E quando Jesus acabou de falar a todo o povo, Ele entrou em Cafarnaum, e tinha ali um oficial romano, e esse oficial, ele tinha um empregado, um empregado a quem ele estimava muito, só que esse empregado estava doente, à beira da morte. E o oficial ouviu falar de Jesus. Se ele tinha ouvido falar de Jesus, é porque alguém tinha falado sobre Jesus. Como é importante anunciarmos, falarmos sobre Jesus, que as pessoas possam conhecê-lo a cada dia a mais, que as pessoas possam se aprofundar na fé, porque se não houver quem fale, se não houver quem está testemunhando a sua fé, a mensagem não vai chegar a todos os corações. E nós precisamos fazer com que esta mensagem, com que a palavra de Deus, chegue a muitas pessoas. Temos aí os meios para isso, as redes sociais, o YouTube, a internet, que proporciona tudo isso, faz com que a palavra de Deus não crie barreiras e que você possa ser essa ponte, fazendo com que essa palavra chegue a mais pessoas. De que maneira? Compartilhando, falando de Jesus. Sim, Deus conta com cada um de nós como meios, meios condutores para que chegue a palavra a todos os corações. É como um fio de uma rede elétrica. Nós não somos a energia, somos os fios que conduzem a energia, que conduzem a luz, que é o próprio Cristo Jesus. Mas que para que essa luz chegue, ela precisa, para que essa energia chegue, ela precisa passar por esses fios, que somos cada um de nós, portadores da luz de Cristo. E este oficial, ouvindo falar de Jesus, ele enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus salvasse o seu empregado. Aqui a importância da intercessão, de rezarmos uns pelos outros, de pedirmos a Jesus por aqueles que estão doentes. Vamos neste momento então rezar e pedir por todos que já não conseguem mais rezar, estão hospitalizados, já à beira da morte. Pessoas que estão em situações ruins, em hospitais, até mesmo dentro de casa, enfermos, passando dificuldades, e também principalmente aqueles que estão enfermos na fé, afastados da fé, do amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos também interceder e rezar por todas essas pessoas, assim como este oficial romano fez. E Jesus se colocou a caminho para salvar o empregado daquele oficial romano. E Jesus a caminho, quando já estava perto da casa, o oficial, ele mandou alguns amigos dizerem a Jesus o que é esta oração tão conhecida, Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Nós rezamos isso na Santa Missa, não é isso? Quando o sacerdote eleva o Cordeiro de Deus, o próprio Jesus, nós rezamos o que? Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Não somos dignos também de receber o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Recebê-lo corpo, sangue, alma e divindade, presença real. Não somos dignos, somos pecadores, mas o Senhor por misericórdia e por amor a cada um de nós quer se unir a nós na Eucaristia. Então, que a gente possa se aproximar com essa humildade do oficial romano, com esta grande fé deste oficial romano que nos ensina, pois até o Jesus, o próprio Jesus se admira. Ouvindo isso, ele ficou admirado e virou-se para a multidão que o seguia e disse o seguinte, eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E aí, os mensageiros que voltaram à casa do oficial encontraram o empregado em perfeita saúde. A palavra do Senhor que cura e quer nos curar hoje. Que essa palavra seja proclamada pelo mundo inteiro e que sejamos portadores desta palavra porque o Senhor quer contar com cada um de nós. E assim como a Virgem Maria meditava e guardava tudo em seu imaculado coração, meditava e guardava a palavra de Deus que ela nos ensine a meditar e guardar tudo. Toda essa palavra de Deus no nosso coração para estarmos cheios da graça e da palavra do Senhor. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigado pela sua companhia, se este vídeo te agradou, deixe um joinha, um like, seu comentário, seus pedidos de oração e se inscreva aqui no canal Parábolas de Fé ativando o sininho. Deus abençoe, abençoe toda a sua família, salve Maria Imaculada! Parábolas de Fé